Com Robson e Paulo César, cruzamento buscando Flavinho, preciso no tempo da bola o Paulo André, agora Marcos Assunção. E o gol! Gol! Robson do Grêmio de Presidente Prudente! E um grande gol em Prudente! Ele se antecipa, toca de cabeça, uma jogada estranha, não sei, se o Leandro Castan fez a melhor opção ao tentar tirar a bola com o pé. O Leandro ficou reclamando com o juiz e os jogadores do Corinthians estão reclamando de que o Robson teria feito uma falta. Será que a torcida do Corinthians ainda tem esperança de interceptar esse lance, puxar contra-ataque? Vai dar tempo! Bateu Marcos Assunção, pegou, largou o Júlio César, não conseguiu ficar com ela, Henrique Dias faz o cruzamento, olha a chance do gol! Gol! Robson do Grêmio de Presidente Prudente! O que poderia ser a esperança corintiana de interceptar a jogada e armar contra-ataque virou uma arrematida do Júlio César no chute do Marcos Assunção. Henrique Dias bota a bola na pequena área, toca de cabeça, Robson, pro fundo do gol! O segundo do Robson saiu do banco pra fazer os dois gols da equipe do Grêmio. Grêmio de Presidente Prudente 2, Corinthians! Zero placar final em Presidente Prudente! Segurou, requentou e foi lá e acabou conseguindo fazer o segundo gol. 2 a 0 para a equipe de Prudente! 1. 2. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2.